Pegar a Jiria e o Jiruki no banner da Raiden Shogun. Ah meu Deus, será que é só comigo que acontece essas coisas? Só pode ser sacanagem né? Pois é, aconteceu sim. E agora o que eu faço? Salve galera, beleza? Eu sou o Tom e este é mais um vídeo do Genshin Impact aqui no canal. Para aqueles que não acompanharam a live do dia 9 de janeiro de 2024, da entrada do banner da Raiden Shogun no Genshin Impact, este é um vídeo da gravação da live. Lembre-se, não é o corte da live. O corte da live com as reações, vocês vão poder acompanhar no canal Cortes do Tom. O link está na descrição. Existe também publicações em shorts, com os cortes da live. Com reação também, neste canal e também lá no Cortes do Tom. Eu sempre gravo os vídeos para depois editar e postar para vocês. A live está disponível aqui no canal, caso queira ver as reações e como foi o giro da galera. Veja nos vídeos indicados e na descrição. Também tem um link. Tudo estava bom. Era um dia tranquilo. A vida, poxa, parecia que entrei em 2024 com toda a sorte do mundo. Mas não foi bem assim não. A choradeira foi maior. Cara... Até abreviei aqui as palavras. Porque sabe como é que é, né? A gente tem que se segurar aqui. Poxa, só quem estava lá presente conseguiu presenciar um fato histórico aqui no canal. Pois é, então para não perder a próxima live já vai se inscrevendo e deixando o like. Você tentou pegar a Raiden Shogun? Deixe um comentário aqui e eu quero saber como foram os seus giros. Se você ficou com medo de girar em um dos melhores personagens do Genshin Impact deixe um comentário também. Cara, a Zika sempre acompanha o jogador do Genshin Impact, né? É incrível isso. Vocês ouviram o que eu falei? Por que que tem que ter a Zika? Três Q na frase. Podia ter trocado esses Q pela Raiden Shogun, né? Ou trocava o Diluc e a de Ria. Cara, podia ter sido pior. Não, não podia. Não é para ser pior. Eu não estou pedindo para ser pior. Eu estou agradecendo por não ter sido pior. Assim como foi até dá para relevar o que aconteceu. Mas podia ter vindo outra Raiden Shogun, né? Cara, isso eu nunca entendi. Olha esse negócio de lenda urbana. Isso me incomoda. Eu não gosto nem um pouco disso. Gastei giro até não querer mais em cima dessa maldita casa. Nem queira ver minha cara como está agora. Vocês não devem ter ideia do que é isso. Isso é horrível. Ter que subir em cima da casa mais alta, da montanha mais alta, do lugar mais alto, do topo mais alto. só para ver brilhar. Cara, isso é uma viagem. Quem foi o maldito que inventou esse negócio? Comenta aí se vocês soubessem. Se não soubessem, comenta também. Quero saber se vocês fazem lenda urbana. Não é que eu fiz não, viu? Foi desafio. Me desafiaram a fazer isso aí. Nunca fiz isso na minha vida. Eu acho. Olha gente, a live foi muito boa. A galera está de parabéns. Quem perdeu ela, eu sinto muito. A diversão foi garantida. Os giros foram os máximos possíveis. A bagunça então, meu, nem quero lembrar. A Raiden C2 com sua arma de assinatura, graças a Deus chegou. Depois de muito tempo. E eu vou falar o que, né? Podia ter vindo a C3. Joga o Diluc fora. Sim, pelo tanto de giro que eu mandei, o mínimo era uma C3, né? Mas estou no garantido novamente. Agora não sei se arrisco na Rida C1 ou se guardo para o Lequino. Quero tentar fechar a C6. Bom, ainda tenho mais alguns dias para decidir isso. Se alguém quiser deixar um comentário para me dar uma sugestão, fica à vontade. Aceito toda sugestão possível do que eu faço porque o que eu quero é a Arlequino. Mas, enfim, está vindo na Rida aí a C2 muito interessa também, né? O que você faria nessa situação? Pegaria a constelação da Narida? Guardaria para a Arlequino? Espero que a Roioverse não flop ela como fez com a de Ria, né? Atenção, Roioverse. No flop Arlequino não, hein? Falei. No vídeo é possível acompanhar a minha conquista tudo o que eu tive durante a live. A Raiden Shogun com sua arma de assinatura acompanhada da de Ria e do de Luke, né? Não esquece disso. E é claro, né? Não vamos esquecer o mais importante. Meu, era o meu desejo até ontem. Agora o meu desejo é outro, só para deixar registrado aqui. Desde o lançamento, só agora eu consegui nessa live do dia 9 fechar a minha tão sonhada Sarah C6. Pois é, eu queria muito fazer isso. Consegui. onde a Shifrose acompanhou o banner e também fechei C6. Era o primeiro dia, hein? Primeira vez na minha história fechar o personagem C6 assim para o lançamento de banner. Parece que 2024 começou um pouco melhor que os outros anos, né? O seu 2024 começou assim também? Conta para eu saber como foi. E agora? Quem será o próximo? Será que vocês vão conseguir adivinhar? Já deixei dica, hein? Falta o vídeo aí, escuta direitinho. Galera, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Acompanhe o vídeo até o final que vale a pena. Fiquem com Deus. Um beijo e um abraço para todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.